E olha só, minha gente, a cobra fumou de vez pra irmã do Neymar. Escuta só esse babado, tá? Ela está sendo investigada pela Polícia Federal. Não só ela, como também o ex-jogador da Seleção Brasileira de Futebol, Rivaldo. No mês passado, alguns investigadores responsáveis pela operação dessa milícia digital onde é criada, né, pra espalhar coisas aí sobre congressos e tudo mais sobre aqueles ataques que teve lá em Brasília. Então, aí o que acontece? Tem um responsável aí, um investigado, que é o cantor gospel Salomão Vieira. E ele está foragido, né, e no Paraguai, após os ataques de 8 de janeiro, uma pessoa que estava fugindo da polícia, contou que o cantor teria confidenciado a identidade de alguns dos seus doadores. E parece que entre eles estavam Rivaldo e a Rafaela, irmã do Neymar, que teria colaborado com dinheiro, né, em quantias. E, em princípio, né, eles não cometeram um crime, porque eles doaram esse dinheiro pra algo diferente, porém, foi desviado aí, né, pra isso daí. Então, mesmo sem saber, eles podem, né, estar envolvidos em suposta milícia digital que atuaria de forma organizada com o objetivo de minar as instituições democráticas. E aí, meio que, né, a irmã do Neymar tá acabando sendo envolvida em algo que ela não sabia. Foi pega de surpresa. Comenta aqui, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra receber as notificações. Todos os dias tem vídeo novo aqui no canal. Então, já vai aí compartilhando com amigos pra eles ficarem sabendo dessa fofoca e comente aqui o que você acha. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.